De qualquer maneira, existe uma ponte. É bom lembrar, pra começar, que a palavra... Ah, não! A gente tá com mais Revolução das Máquinas, nessa terça-feira. Todo dia é dia de Revolução das Máquinas. É um complô contra a língua portuguesa que acontece neste quadro. Talvez sim. A quem interessa esconder se tem crazo ou não tem crazo. Urge, urge uma investigação séria sobre esse assunto. Mas tudo isso... Ai, gente, como o Rio é bom, né? E como a gente precisa, né? Tem uma Nadedja com você sempre, viu? Ah, que linda! Ó, a gente tá tentando... O que a gente tá tentando fazer, Nadedja? Tá tentando refazer o contato em... Eu falei em melhores condições, em alguma condição, porque o professor caiu, sumiu, assim, obliterou do ar. Mas ele voltará. E o pior é que ele vai perguntar onde ele parou, você sabe? Agora eu acho que eu sei. Ele ia falar pra começar a palavra. Foi isso? Terminou no começo. Não deu nem pro começo, não deu nem pra saída. E aí, Matheus? O que você me conta? Só chama. Professor, atendo o celular aí, por favor. Porque caiu mesmo. Se bobear, ele tá lá falando até agora. Porque às vezes cai... E quem tá do outro lado da linha, não percebe que caiu. E aí, continua falando. E isso acontece. Já aconteceu com o João, muitas vezes. Acontece com o professor Pasquale também. Que o auxílio luxuoso de hoje é muito bom. A gente consegue adiantar um quatro minutos de informação na sua cidade, pessoal? O que vocês acham? Vamos fazer isso? Enquanto a gente coloca, recoloca o professor Pasquale na linha? Vamos? Então tá bom. Então, ó, são três e cinquenta e quatro. A gente vai pra quatro minutos de informação na sua cidade. E volta já já. Ou com o professor Pasquale, ou com o repórter CBN. Mas o professor Pasquale não nos escapa hoje, não. Fica tranquilo. Estúdio CBN. O Museu da Língua Portuguesa celebra o centenário de José Saramago com uma instalação em cartaz no saguão B da sua sede, no prédio da Estação da Luz. Trata-se de uma barca inflável, criada pela companhia Pia Fraus e inspirada no livro O Conto da Ilha Desconhecida, do escritor português. A história fala sobre um homem que pede um barco a um rei para viajar até uma ilha que ninguém conhece. Com essa atividade, o museu pretende incentivar a aproximação das crianças à obra de Saramago. Ele é o único escritor em língua portuguesa a ganhar o prêmio Nobel de Literatura. A entrada para a ocupação, O Conto da Ilha Desconhecida, é gratuita. Para mais informações, acesse museudalínguaportuguesa.org.br. Apoio CBN. Mais informação com Beatriz Carapeto e Bia. Na Dédia, a CT montou alguns desvios para a realização do show da banda Metálica, que acontece hoje à noite no estádio do Morumbi, na Zona Sul, com público previsto de 70 mil pessoas. Essas interdições foram feitas ao meio-dia e seguem ativas até o começo da madrugada de quarta-feira. Os principais pontos são a Avenida Jorge João Saad, que está agora bloqueada entre a Avenida Professor Francisco Morato e a Praça Roberto Gomes Pedrosa. Tem bloqueio também na Giovanni Gronk, entre a Rua Santo Américo e a Praça Santos Coimbra. E também na Avenida Padre Lebretti, no cruzamento com a Avenida Júli Simer, em direção à Praça Roberto Gomes Pedrosa. Nesse trecho, somente o acesso ao Hospital Albert Einstein está liberado. A partir das nove horas da noite, vai ter ampliação dos trechos interditados. A gente segue acompanhando toda a movimentação e todos os desvios para o show da banda Metálica, hoje à noite, na Zona Sul de São Paulo. Na Dédia. Obrigada, Bia. Arnaldo e José usam prótese dentária. Arnaldo usa corega todos os dias. E José parou de usar na pandemia, dizendo que não precisa. Arnaldo disse que corega dá segurança o dia todo para falar, sorrir e comer, mas José quer economizar. O que o José não sabe é que o corega da embalagem roxinha fixa o dia todo e custa menos de noventa centavos por dia. E a Polícia Civil de São Paulo investiga a origem de milhares de capacetes de moto encontrados na região central de São Paulo. Os equipamentos estavam no telhado de uma loja de motopeças na Alameda Barão de Limeira, no bairro Campos Elísios. E foram localizados por agentes do DEIC no último sábado. Os capacetes estavam presos por uma espécie de rede. Eram pelo menos dois mil, isso de acordo com a Polícia Civil. Os policiais apuram se objetos são de vítimas que tiveram motos roubadas. Na ação, os agentes recolheram 3.196 peças sem procedência, incluindo os capacetes, além de uma motocicleta em uma área que ficou conhecida como boca das motos. Na ocasião, quatro pessoas foram presas por crimes contra as relações de consumo, já que o material estava sem selo de rastreabilidade do DETRAN. Na operação, também foi localizada uma motocicleta BMW GS 800 com carenagem dianteira totalmente destruída. Estúdio CBN A nossa língua de todo dia com o professor Pasquale. Professor Pasquale, agora sim? Agora sim, né? Meu Deus, até onde eu fui? Olha só, professor, para nos ajudar, o ouvinte Max pergunta aqui, o comentário foi das 15h48 às 15h50 com crase ou sem crase? Mas você falava de uma ponte, professor. Ah, da ponte. Então, a frase da nossa ouvinte é trabalho do meio-dia, né? É isso? Do meio-dia às 18h. Então, ela trabalha de tal horário a tal horário. Qual é a ponte? A ponte é estabelecida por esse D e esse A. De tal a tal, né? Meio-dia, expressão horária masculina, a gente diz do meio-dia, né? Sinal de que existe um artigo aí masculino singular. Ora, antes de 18h, que é um feminino plural, com o mesmo valor de meio-dia em termos de função, o que a gente vai ter? A gente vai ter o artigo plural feminino, as. Então, trabalho de tal hora a tal hora, esse A de a tal hora se funde com o artigo feminino as. Portanto, o A mais A, eu escrevo aí, represento essa fusão, essa crase, porque crase quer dizer fusão, represento essa fusão com o acento indicador de crase. Então, a frase é trabalho do meio-dia às 18h, esse A com acento indicador de crase. É isso. E o auxílio, não sei se vai dar tempo, para o Chico Buarque, para mostrar para a gente que todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode. Às seis horas da manhã. É, é isso. Me sacode às seis horas da manhã. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às seis horas da manhã. Me sorriu um sorriso pontual e me beija com a boca de ortele. Obrigada, professor. Um beijo e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos. E essas coisas que diz toda mulher, diz que está me esperando para o jantar, e me beija com a boca de café. Rede CBN, top de cinco segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 10 de maio de 2022, a Operação Calígula do Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu a delegada Adriana Belém. A Força-Tarefa encontrou na casa dela quase dois milhões de reais. O dinheiro estava guardado em sacolas de grifes, dentro de uma mala. O imóvel fica num condomínio de luxo. Segundo a investigação, a delegada facilitava a operação de caça níqueis. A operação tem como alvo a organização criminosa chefiada pelo contravetor Rogério Andrade e pelo PM reformado Rony Lessa, que é réu pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Morreu hoje, aos 84 anos, o jornalista Alberico de Souza Cruz. Ele contraiu a Covid-19 no ano passado e enfrentou sequelas da doença. O jornalista estava internado numa clínica na zona sul do Rio de Janeiro para tratar complicações da leucemia. Nos anos 1990, Alberico foi diretor da então Central Globo de Jornalismo. A empresa da Embraer, voltada ao desenvolvimento dos EVTOLs, os chamados carros voadores, entrou na Bolsa de Nova Iorque, nos Estados Unidos. A expectativa é de que a operação da IVE gere uma captação de 500 milhões de dólares. Foi anunciada ainda a conclusão do processo de fusão com uma companhia americana de aquisições voltada ao setor de aviação. A Organização Mundial da Saúde considerou insustentável a política de Covid-0 adotada pela China para conter a pandemia. O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, afirmou que já conversou sobre o assunto com especialistas do país asiático. Ele comentou que a avaliação tem como base a evolução atual do vírus e as previsões da OMS. A estratégia adotada por Pequim determina quarentenas rígidas, bloqueia ruas e transfere moradores infectados para centros de confinamento. No horário de Brasília, 4h03. CDN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CDN Vale do Paraíba. ZYK 661. AM 750 KHz. São José dos Campos. São Paulo. CDN. Informação, prestação de serviço, utilidade pública, as notícias da região metropolitana do Vale do Paraíba e entrevistas com convidados especiais. Política, economia, polícia, cultura. CDN Vale, primeira edição. De segunda a sexta, das nove às onze da manhã, CBN Vale, a rádio que toca notícia. O Banco do Povo e o Pate de São José trazem pra você... Feira do Microcrédito, empreendedorismo e trabalho. Oportunidades de recolocação profissional e acesso a cursos do programa Qualifica São José. Além de orientações para formalização de seus negócios e acesso a crédito com taxas imperdíveis. Feira do Microcrédito, empreendedorismo e trabalho. Dia doze de maio, das nove da manhã, às quatro e meia da tarde, na Praça Afonso Pena. Não perca essa oportunidade. Prefeitura de São José dos Campos. Bom, bom mesmo é viver em São José. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde. Todos os sábados, às dez da manhã. Apresentação, Luciana Tcherno. Que tal ser voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo isso de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. Comida Caseira. Hum! Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. São José dos Campos. Hora do esporte na CBN Vale, 4 horas e 6 minutos, 4 e 6. CBN, Parada dos Esportes. Aquele abraço, galera, da CBN Vale. Está começando mais um Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. Eu sou o João Gabriel e nós vamos, juntos, até as 5 da tarde, com muita informação e opinião. É o Parada dos Esportes aqui na CBN Vale, em 750 AM, no ano 58. Uma idealização do nosso saudoso mestre. Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. Participe com a gente pelo Facebook ou YouTube da CBN Vale, deixando o seu pitaco, mandando aquele abraço e compartilhando com todo mundo. Hoje, aqui no Parada dos Esportes, a opinião é do Dirceu plenamente. Vamos falar da goleada do Atlético Joséense para cima do Atlético de Mogi no sábado, do empate do São José Futsal, dos acessos de Comercial e Noroeste e tudo sobre a SAF no São José Esporte Clube, junto com o Valtem Ser Vicente. Falamos em nome de Padaria Flor de Pê, com dois endereços em São José dos Campos. Uma unidade no Jardim Paraíso e a outra no Jardim Aquários. Central das antenas, tudo para a sua TV. Na Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. Ligue 39415853. Nova tintas impermeabilizantes, eficaz para quem usa e lucrativo para quem vende. Em parceria com a Giga Vale. Grupo Mil Clim, paixão por cuidar. Atuando em todo o território brasileiro e também na Flórida, lá nos Estados Unidos. Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac e realiza os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. Chaparral Conveniência, o seu bar express em São José dos Campos. Ali na Avenida São João, perto do Shopping Colinas, é um ótimo ponto de encontro para amigos e familiares. Cicobi Crescém, faça o seu seguro de vida na Cicobi Crescém. Uma importante decisão para sua família. Ligue 39049555. Avenida Auto Center. Som, alarme, vidro elétrico em seu filme com qualidade e preço baixo é só na Avenida Auto Center. Na Rua Bacabal, 540, no Parque Industrial. 1299255-4278. E a CEM, Associação dos Servidores Municipais de São José dos Campos, completando 43 anos. A produção do Parada é de Celso Gomes e Chagar Júnior, trabalhos técnicos de Edson Ramiro e a direção geral de José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale, 750 AM. Uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. 4 horas e 9 minutos aqui no Parada dos Esportes na CBN Vale. Vamos começar o Parada de hoje com opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E sempre em nome de Padaria Flor de Pê com dois endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Central das Antenas, tudo para a sua TV. Novas tintas em permeabilizantes eficazes para quem usa e lucrativo para quem vende. A opinião é dele. Dessa terça-feira, toda terça-feira. É do Dirceu plenamente. Fala Dirceu. Boa tarde. Amigo desse Parada dos Esportes, muito boa tarde. Tudo bem? Espero que estejam bem, hein? E cá estamos de volta para mais uma prosa que fazemos às terças-feiras. E hoje eu quero falar nesse comentário e começar com uma frase que diz Cuide-se para não ser enganado pelo lobo, revestido na pele de cordeiro. E esse é o mais perigoso e traiçoeiro que toda uma alcateia. Bem, o torcedor de futebol é um ser passional. Ele não entende que o jogador é um profissional e que a maioria das transferências é motivada por propostas salariais mais vantajosas ou condições de trabalhos melhores. Quem consegue explicar isso para os românticos das arquibancadas? E quando o ídolo troca o seu time pelo rival, o amor se transforma em ódio mortal com fração de segundos. Na maioria do esporte, existem casos emblemáticos envolvendo transferências para lá de polêmicas. Mágoas jamais serão perdoadas. Em algumas situações, houve um perdão parcial, mas o amor de fã virou coisa do passado. Eu quero falar aqui sobre trairagem. Algumas trairagens do nosso futebol. Luiz Figo, lembra dele? O craque português Figo é considerado o maior traidor do futebol mundial. E tudo porque ele feriu de maneira inesperada o lado azul e grenada, a maior rivalidade futebolística do mundo. Gozando do status de ídolo número 1 da torcida do Barcelona, a transferência do atacante Luso para o Real Madrid em 2000 foi considerada uma punhalada que até hoje os torcedores não aceitam e muito menos perdoam. O Ricardinho. Lembra dele? Figo é o maior traíra do futebol, mas o caso mais famoso em Terras Tupiniquins envolveu a saída de Ricardinho do Corinthians para o São Paulo em 2002. Assim que acabou a Copa, quando sagrou-se pentacampeão mundial, o Meia, um dos mais queridos atletas da Fiel, meio que forçou a barra para se transferir para o São Paulo numa negociação que custou 4 milhões aos cofres do tricolor. A notícia causou revolta entre os corintianos que não deixaram o jogador em paz. E para a alegria dos revoltados alvinegros, a passagem de Ricardinho no São Paulo foi apagadíssima. Ele ainda voltou ao timão em 2006, mas muito a contra gosto, tanto que ele foi apontado como um dos vilões da eliminação precoce do time na Libertadores. Sem clima no Parque São Jorge há muito tempo e com fama de traíra entre os próprios companheiros, ele se mudou para o futebol turco no mesmo ano. Os grandes momentos e conquistas do jogador pelo clube não têm peso algum frente ao sentimento de traição que a massa ainda nutre por ele. Bem, alguns poucos dias, alguns anos atrás, desculpe, jornais portugueses estampavam a manchete Judas, a recepção do traidor Jorge Jesus no Benfica. Parte da torcida não esquece do treinador abandonar o clube para trabalhar no maior rival, o Sporting. E faixas celebram, entre aspas, a volta de Jesus. Isso foi há alguns anos. Jorge Jesus é tratado há alguns anos como traidor por ter deixado o Benfica e ido trabalhar no esporte, que é o maior rival. Se Jorge vai para o esporte, passa de Jesus a Judas, escreviam os torcedores na rede social. E o Jorge Jesus balançou a estrutura do futebol brasileiro com insensatez de caráter ao declarar a intenção de voltar ao Flamengo, dando prazo, criticando o treinador e avaliando técnicos de outros clubes, como o Abel do Palmeiras e o do Corinthians. Muito antes das declarações avassaladoras dessa semana, o Jorge Jesus já dera mostras inequívocas de sua moral particular, um tanto oscilante. Não hesitou, por exemplo, como disse, em trocar seis anos do trabalho do Benfica por um emprego no rival Sporting, o que até hoje ele reconhece ter causado danos à sua imagem. E já por aqui, preencheu suas entrevistas com pitadas de arrogância, algumas respaldadas por fatos e outras nem tanto. E, pouco depois de renovar o seu contrato com o Flamengo, acarinhado por todas as recompensas exigidas, fez as malas e deixou o Flamengo, em definitivo, sem maiores travas. Esse é Jorge Jesus. Não devia surpreender, portanto. A postura em direito conflito ético com o colega de trabalho Paulo Souza, hoje à frente do Rubro Negro, é uma gravante compatriota do tal Mister Original. Também não será surpresa se esse comportamento reprovável foi convencido, esquecido por dirigentes e torcedores que frequentam a Gávea ou não. O Jorge Jesus disse que rejeitou propostas do Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, recentemente, quando o seu modus operandi já era conhecido e, possivelmente, rejeitará outros mais do futuro, sobretudo enquanto o lastro de 2019 e 2020 perdurar na memória coletiva e se a promessa de treinar apenas o Flamengo por aqui também não for reconsiderada. Talvez a porta que agora se fecha para Jesus seja outra, justamente que o conduziria o seu desejo mais valioso, treinar a seleção brasileira. Embora a direção da CBF não se oponha à contratação de um técnico estrangeiro, tal movimento encontra resistência em vários setores do futebol local, especialmente entre os treinadores. E por se tratar de um cargo de importância e com simbolismo extra, ficou mais difícil para a CBF bancar o nome do português. Também é provável que as grandes portas em seu país, já limitadas e pequenas frestas por conta de resultados recentes, nada atraem. Fechem-se por completo. Acima disso, na Europa, Jesus nunca foi. Restaria empregos na periferia da bola, cujas exigências técnicas e até morais costumam ser menos rígidas. Talvez estejamos diante de mais uma mudança de patamar, mas não no sentido desejado pelo Mr. Jorge Jesus, que foi embora ontem e que disse voltaria para o Brasil, mas somente para dirigir a seleção brasileira. Aí não, Jesus. Não vamos mais perder tempo, nem dignidade, nem a paz. simplesmente vamos deixar para lá, porque fruta podre cai sozinha. Forte abraço, até terça. Fui. Valeu, Dirceu. Tamo junto. Deixando a opinião dele aqui no Parada dos Esportes na CBN Vale. Já mandando aquele abraço para o Arnaldo Machado, dando boa tarde. Tamo junto, Arnaldo. Aquele abraço para o Arnaldo. Gandula no São José. Rodinho nos Jogos do São José Futsal. Ele faz tudo. E, além disso, torce para a Águia do Vale. Aquele abraço para o Arnaldo, que está sempre ligado com a gente aqui no Parada dos Esportes. Gente boa demais. Agora, vem aí a noite do Boteto 2022. É o Baile da 100. Sócio paga R$15, convidados pagam R$40. Vendas do dia 16 de maio, até esgotarem os convites. Você pode comprar na lanchonete da sede Dona Ana Restaurante. E também vai ter música ao vivo, o grupo Brilho no Olhar. Então, o Baile da 100, Noite do Boteto 2022, que vai ser dia 27 de maio. Começa às 8 horas na sede social da 100. Você tem mais informações no YouTube, no Facebook, no número 3922 7424, tudo da 100. Nas redes sociais da 100, também no número 3922 7424. É a noite do Boteto 2022 na 100. Lembrando que sócio paga apenas R$15 e convidado paga R$40 para a noite do Boteto da 100. E lembrando também que tem que ser maior de 18 anos. O Edson Ramiro, eu sei que vai lá. Lá, com certeza, na noite da 100, ele já queria ter ido no baile, não conseguiu ir no baile da 100 porque estava trabalhando no jogo do São José. Agora não tem mais jogo do São José. Então, dia 27 de maio, ele vai estar lá na noite do Boteto, como sócio, hein? Preço de sócio, hein? Não é de convidado, não. Então, o Edson Ramiro na noite do Boteto de 2022 aqui da 100. Agora, a gente vai para um rápido intervalo aqui na CBN Vale, 4 horas e 17 minutos. Depois, a gente vai falar do Atlético Josense que goleou a equipe do Atlético de Mogi por 8 a 0. Vamos falar do empate do São José Futsal no último domingo e também repercutir, junto com o Volta em Ser Vicente, as notícias da SAF e o acesso de Noroeste Comercial. A gente volta daqui a pouco, é bem rapidinho. CBN, Parada dos Esportes. O Grupo Milk Clean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milk Clean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milk Clean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui, estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco, Milk Clean. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac, o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número trezentos e dezesseis, no centro de São José dos Campos. Telefone três nove quatro um cinco oito cinco três. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número mil trezentos e setenta. Na Vila Maria, telefone três nove dois três quatro quatro nove nove. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas em impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. CBN 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 Parada dos Esportes CBN Parada dos Esportes 4h20, estamos de volta aqui no Parada dos Esportes, na CBN Vale, em sete e cinco zero AM, sempre em nome de ASEM, Associação dos Servidores Municipais de São José dos Campos, Avenida Auto Center. Som, alarme, vidro elétrico em seu filme com qualidade e preço baixo. Cicobi Crescém, faça o seu seguro de vida na Cicobi Crescém, uma importante decisão para a sua família. Vamos falar do São José Futsal, porque a equipe daqui de São José dos Campos empatou após virar durante confusão. Na sexta partida pela Liga Nacional, no último domingo, São José recebeu a equipe do Paranaense Marechal, e na manhã de domingo, e ficou com um empate por 2x2. A partida estava difícil para os joseenses, que chegaram a uma virada parcial e um momento de confusão durante o segundo tempo, que gerou expulsões. Com o resultado, o São José passa a ter 8 pontos em 6 partidas, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Provavelmente, continua na zona de classificação, formada pelos 16 melhores dos 22 times da competição. A equipe de Marechal Rondon passou a ter 11 pontos. A equipe do São José entrou com o Matheus, o goleiro, Pelé, Rony, Vandinho e Joãozinho, na equipe do São José Futsal, que empatou contra a equipe do Marechal no último domingo por 2x2. 4 horas e 22 minutos aqui no Parada dos Esportes da CBN Vale para falar do Atlético Joseense. A equipe do Atlético Joseense subiu na zona de classificação, porque conseguiu uma goleada diante da equipe do Atlético de Mogi, lá na cidade de Mogi das Cruzes, não deixou passar a oportunidade de vencer e aumentar consideravelmente o saldo de gols. A goleada foi construída ainda no primeiro tempo com 4 gols. Adriano aos 15 minutos, Caio Vinícius de pênalti aos 37, Vinícius duas vezes aos 38 e 41 do primeiro tempo, conseguiram fazer os 4 primeiros gols da equipe do Atlético Joseense. Os outros 4 gols vieram no segundo tempo, que teve o Atlético de Mogi perdendo 2 jogadores expulsos aos 32 e 36 minutos na segunda etapa. O Meia Riquelme aos 10, o atacante Luizão aos 28 e o atacante Jonathan Broca, duas vezes aos 37 e 44, fecharam a contagem. O Atlético Joseense do técnico Augustão Brod contou com João Marcos, Matheus, Danilo Alemão, Iago e Índio, Léo, Bruno Monteiro, Caio Vinícius, Vinícius, Adriano e Jonathan Broca. Lembrando que Gustavo, Riquelme, Oliveira, Gabriel Freitas e Luizão entraram no decorrer da partida. A equipe do Atlético Joseense, no grupo 5 dessa bezinha, está na liderança, com 6 pontos conquistados. São 3 jogos, 2 vitórias e apenas 1 derrota. O Mantiqueira em segundo lugar, com 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. O Joseense tem 6 pontos, o Mantiqueira também 6 pontos na segunda colocação. Flamengo de Guarulhos com 5 pontos na terceira posição. Hoje se classificaria como um dos melhores terceiros colocados. O União Mogi na quarta posição com 4 pontos, o Guarulhos na quinta posição com 4 também e o Atlético de Mogi na lanterna com nenhum ponto conquistado. Lembrando então que esse grupo 5 parenta ser um dos mais equilibrados dessa bezinha. O Mantiqueira também venceu o União Mogi por 2 a 1. O Atlético Joseense bateu o Atlético Mogi por 8 a 0. E no derrota de Guarulhos, lá no Ninho do Corvo, Guarulhos e Flamengo empataram por 0 a 0. Na quarta rodada, agora no próximo sábado, 3 horas da tarde, o Mantiqueira recebe a equipe do Atlético de Mogi. O Flamengo de Guarulhos recebe o Atlético Joseense. E no domingo, 10 horas da manhã, no Nogueirão, o União Mogi recebe a equipe do Guarulhos, lá na cidade de Mogi das Cruzes, no estádio do Nogueirão. O principal destaque, por enquanto, vai para a equipe do Taquaritinga, que no grupo 3, o grupo do 15 de Jaú, vem com 3 vitórias em 3 jogos. 9 pontos conquistados. A equipe do Taquaritinga, o 15 de Jaú, do técnico Ricardo Costa, na segunda posição, com 2 vitórias e um empate. 4 horas e 25 minutos, aqui no Parada dos Esportes, na CBN Vale, em 750 AM. E vem aí o giro do Brasileirão, boletim do Brasileirão da Série A, com Cadu Macri. Fala, Cadu. A quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro foi finalizada nesta segunda-feira, com o duelo entre Havaí e Coritiba. Com os dois times empatados com 7 pontos, a vitória avalia a entrada no G4. E a equipe catarinense, jogando na ressacada, levou a melhor. E de virada, faturou os três pontos, fazendo 2 a 1. O técnico Eduardo Barroca, analisou a partida, e ressaltou a importância do resultado. A equipe do Coritiba conseguiu sair na frente do placar. É uma equipe que não precisa de muitos toques na bola para finalizar no gol do adversário. É uma equipe que tem um jogo muito vertical. Mas acho que a gente reagiu rapidamente, animicamente, fomos muito bem. Não nos desorganizamos. No momento da adversidade, conseguimos virar o placar, e podíamos até ter feito outros gols. Então, uma vitória bastante importante, dentro daquilo que a gente imaginava, nessa sequência de duas partidas em casa. Depois desses dois jogos, a gente vai ter uma sequência de cinco jogos, sendo quatro fora. Então, a gente tinha planejado esse jogo, como um jogo muito importante, e a gente saiu daqui com a vitória hoje. O Coritiba terminou a rodada na décima colocação com sete pontos. E no domingo que vem, recebe o América Mineiro no Couto Pereira, às cinco e meia da tarde. Já o Havaí joga de novo em casa. Desta vez, os catarinenses recebem o Juventude, às seis da noite. Com informações do Campeonato Brasileiro Série A, Cadu Macri. O Luiz Antônio de Sigueira está ligadaço com a gente, estamos juntos. Luiz, aquele abraço para você, mandando aquele salve aqui no YouTube da Seminária, falando que boa tarde, João Gabriel e o Altencio. Altencio, daqui a pouco, vindo com a gente também. Falando que agora vai acontecer o Jô Zé Lins subir. Quem sabe o ano que vem, que é um passo com o Jô Zé Lins. Abraços todos, vamos juntos. Aquele abraço, o Vizão Foglio de Sigueira, vamos juntar, seu irmão. Abraço para você ligado com a gente, que no YouTube está sendo em debalho, torcendo agora pelo Jô Zé Lins. Vamos ver se o Jô Zé Lins consegue fazer uma boa campanha, pelo menos, nessa vezinha. A gente sabe que quem está quarentinha, tem 15 de Jaú, tem Rio Grande do americano, tem umas equipes com investimentos, muito maiores do que o Jô Zé Lins. Mas, quem sabe a equipe não consegue a classificação, pelo menos, para a próxima fase, para o Jô Zé Lins. Joga para o Flamengo de Barulhos, sempre com o investimento bom. O Baiano, lá no Vale do Sol, sempre na escuta. Ano que vem, tem coisa boa para a nossa águia. Estamos juntos com o Baiano. É verdade, ano que vem, as coisas vão melhorar. Vamos ficar tranquilos aí, que a expectativa para as coisas melhorarem. Vamos ver. O Geraldo Irineu, ele está ligadasso com a gente, dando bom programa aqui na CBN Vale, no Parada dos Esportes. Dando Deus abençoe. Tamo junto, Geraldo. Aquele abraço para você. Ele está falando aqui, o Atlético Joseense jogou com o vento. É o mesmo que brigar e bater em bêbado. Brigar e bater em bêbado é bom, viu, Geraldo? Tamo junto. Ele está falando aqui, não vê nenhuma virtude bater nesse Atlético Joseense, que é igual chutar cachorro morto. Está falando aqui o Geraldo Irineu. Faz parte, né, Geraldo? Tem que jogar contra o Atlético de Mongi. Não tem jeito, né? A equipe está lá. Eu acho um absurdo a federação aceitar a inscrição do Atlético de Mongi todo ano com as equipes de outros grupos. Isso é injusto, porque são três pontos garantidos para as equipes do grupo ali do Atlético Joseense. Então, à frente, né, um saldo de gols também muito garantido. Cada partida você melhora seu saldo de gols contra o Atlético de Mongi e pelo menos cinco, seis, sete gols. Então, as outras equipes dos outros grupos também têm esse direito de reclamar, de falar, pô, o Atlético de Mongi sempre, até quando que a federação vai aceitar ter um saco de pancada chegando em quadrangular, chegando em mata-mata, essas duas vitórias fáceis contra essa equipe semi-amadora do Atlético de Mongi, para não dizer outra coisa, fazem a diferença, né? Então, realmente é injusto. Deveria haver um bom senso da federação em talvez fazer alguma mudança ali no regulamento quanto à questão financeira para aceitar ou não uma equipe do tamanho ali, do padrão do Atlético de Mongi. O Luiz Antônio Siqueira falando o microfone está com um probleminha, Edson Ramiro. Mas eu acho que já voltou, né? Voltou? Ah, agora voltamos então. Tamo junto, Luiz. Acho que não pegou mandando um abraço para você, falando aqui, torcendo para que tenha o clássico de São José dos Campos ano que vem na Série A3. Também o Baiano, sempre na escuta, falando que vem coisa boa aí para a nossa águia. Tamo junto, Baiano. Aquele abraço para você. Não sei se pegou essa parte que eu mandei aquele salve para o Baiano lá do Vale do Sol. Baiano, torcedor apaixonado do São José. Essa é a das antigas. Sempre presente no estádio Martins Pereiro Baiano. O Hugo, tamo junto, Hugão. A gente foi junto lá para Suzano ver o jogo de São José. Aquela partida, fatídica partida do São José lá em Suzano. E o Geraldo Irineu falando aqui da questão de bater em bêbado do jogo contra o Atlético de Mogi não vê nenhuma virtude. De fato, é obrigação ganhar do Atlético de Mogi. Mas, para quem não se lembra, o São José foi lá e empatou, né? Em 2019, na segunda rodada da Bezinha por 1x1. E ele também está mandando aquele abraço ao Arnaldo Machado aqui no Facebook da CBN Vale. Tamo junto, viu, Arnaldo? Aquele abraço para você. 4 horas e 30 minutos aqui na CBN Vale, no Parada dos Esportes. Sempre em nome de Grupo Mil Clim, paixão por cuidar. chaparral conveniência o seu bar express em São José dos Campos. Vinac e consórcios. Quem poupa na Vinac realiza os seus sonhos. A gente vai para o rápido intervalo. Na volta, vamos falar bastante sobre os acessos de comercial em Noroeste. E também, claro, falar do futuro do São José, a sociedade anônima de futebol no São José, que até o Baiano comentou, falou desse... de coisas boas vem para a Águia. A gente volta já, rapidinho. CBN Parada dos Esportes. Gente, sabe a casa que eu sempre sonhei? Agora é nossa. Como assim? Consórcio do Cicobi. E tem trator novo aqui na fazenda também. Consórcio do Cicobi. Legal, vô. Ó, tô vendo aqui no aplicativo Cicobi, tem carro, moto. Sem juros e com as melhores condições. Ô, pai, e meu MBA? Consórcio do Cicobi. Faça seu sonho acontecer no Consórcio do Cicobi. Cicobi. Faça parte. Terça-feira, 10 de maio de 2022. O governo Bolsonaro deverá tomar uma decisão sobre o reajuste salarial ao funcionalismo público até o próximo dia 22. Técnicos da equipe econômica dizem que o prazo poderá garantir segurança jurídica para alterar o orçamento a tempo de conceder o benefício em ano eleitoral. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que pretende dar um aumento de 5%, o que causaria um impacto de 6 bilhões e 300 milhões de reais aos cofres públicos em 2022. O número de brasileiros que vivem nos Estados Unidos poderá chegar a 2 milhões ainda este ano. Entre os principais motivos está a falta de mão de obra especializada para diversas profissões essenciais, como médicos, enfermeiros e pilotos de avião. Segundo Itamaraty, existem atualmente 1,9 milhão e 400 mil brasileiros em território americano. O número considera os cidadãos que vivem de maneira legal e ilegal. A Justiça de Santa Catarina autorizou um ponto de imposto de combustíveis a funcionar sem frentistas. A empresa fica em Jaraguá do Sul, no norte do estado. A decisão autoriza que o posto realize o serviço de abastecimento por autosserviço e é uma das primeiras com esse teor no país. A legislação brasileira proíbe o funcionamento de bombas de combustível operadas pelo próprio consumidor. Ainda cabe recurso. O bilionário Elon Musk diz que vai rever a medida que banhou o ex-presidente americano Donald Trump do Twitter. O empresário afirmou ao jornal Financial Times que considera a decisão um erro. Donald Trump foi banhido da rede social em decorrência dos comentários que fez sobre a invasão ao Capitólio em janeiro do ano passado. O tumulto terminou com cinco pessoas mortas. No horário de Brasília, quatro e trinta e quatro. Repórter CBN As principais notícias do dia a cada meia hora. Na Vale Lubrificantes você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto número mil trezentos e setenta na Vila Maria. Telefone três nove dois três quatro quatro nove nove Vale Lubrificantes. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito, Vinac, você pode pegar. O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. Na central das antenas, você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF. Celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. O Grupo Milklin, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milklin nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza. Agora, o Grupo Milklin também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco, Milklin. CBN, Parada dos Esportes. 4h37, estamos de volta aqui no Parada dos Esportes. Para falar da nossa Águia, para falar do nosso São José Esporte Clube. Para falar, para repercutir tudo aqui do nosso São José. Mandando aquele abraço para a Bernadette Larian, que está com a gente. Direto de Caraguatatuba. Boa tarde, estamos juntos, Bernadette. Aquele beijão. Sebastião Souza também, sempre, todo dia, ligado com a gente. O André Casarão, falando aqui da goleada do Cajo no YouTube do Parada dos Esportes. O Geraldo Irineu também está ligado com a gente. Falando aqui, ele falou para muita gente que os times candidatos ao acesso seriam Comercial, Marília, Noroeste e São José. E eram os mais cotados. E deu os dois melhores da primeira fase. O Noroeste, o Norusca e o Comercial. O Geraldo Irineu está deixando os parabéns dele aqui no Facebook do Parada dos Esportes. Aqui na CBN Vale. Para Norusca, para Noroeste e Comercial. Agora, anunciando também que amanhã, aqui no Parada dos Esportes, a gente vai ter a presença do Fael Júnior, ex-técnico do Velo Clube, nessa Série A2 de 2022. E também foi técnico do São José. O Valtencir Vicente está na linha para poder bater um papo com a gente, 4h38. E eu não sei se você lembra, Valtencir, eu lembro que eu era criança. Mas foi ele que trouxe a tal da lei do silêncio aqui no São José Esportes Clube, se eu não estou enganado, em 2010. Você lembra disso, Valtencir? Boa tarde. Oi, boa tarde. Conte mais sobre isso, esse detalhe aí. Está meio fugindo aqui, não estou me lembrando no primeiro momento, não. Me pegou de surpresa, viu, João Gabriel? Tinha um momento no Paulistão da A2 de 2010, que o São José tinha perdido dois jogos seguidos por 3x0. e ele proibiu os jogadores e também toda a comissão de falar com a imprensa, a famosa lei do silêncio, que não podiam conversar nem com a imprensa, nem com a torcida. Depois disso, o São José foi lá e fez um 4x1 no América de São José do Rio Preto na A2 de 2010. Está lembrando, Valtencir? Ah, não me lembro mesmo, não. Não. Só porque é pelo seguinte, né, eu estou guardando agora aqui na cabeça as vitórias, mais as vitórias ou então até alguns exemplos negativos para que não se repitam. Essas passagens assim que terminam sem nenhum P1, eu deixo para a internet, para os arquivos, viu, João Gabriel? É verdade, a Cida Engrich também está ligada com a gente aqui no YouTube do Parada dos Esportes, aqui na CBN Vale, o Fael Júnior que comandou o São José em 2010, amanhã vai bater um papo com a gente, Valtencir. É, ele participou, veio, montou o time também, teve apoio para montar, vinha de acessos, mas foi mais um que ganhou com os outros e não ganhou com a gente, né? Tem esse detalhe, é assim no futebol, o técnico é vitorioso em algum lugar, por aí, vem para cá, não consegue e tem outros que chegam aqui e conseguem, né? O Ricardo Costa tem conseguido com todo mundo, né? Ele pega um time na segunda divisão e sobe. Foram seis acessos aí, cinco acessos nos últimos seis anos. Então, deu certo, não é tão simples assim subir de divisão, mas o Fael Júnior depois fez bons trabalhos, tem trabalhado por aí e aquilo que a gente sempre comenta, né? Só dois vão subir. O restante tem que esperar na fila, né, João Gabriel? É verdade, faz parte. Então, amanhã ele vai bater um papo com a gente aqui, o técnico, o Fael Júnior, que foi técnico do Velo Clube nessa Série A2 de 2022. Acabou sendo eliminado ali no derby de Rio Claro para a equipe do Rio Claro, que depois veio a ser eliminada para a portuguesa, que voltou à Série A1 depois de muito tempo. Quatro e quarenta aqui no Parada dos Esportes. Primeiro, você quer falar dos assuntos da SAF ou quer dar uma passada ali nos acessos de comercial em Noroeste, Valtenci? Bom, antes eu preferiria até lembrar o torcedor do São José que sábado tem jogo no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, não houve rodada no final de semana que passou por causa do Dia das Mães, mas no sábado, às quinze horas, o São José vai receber o Atlético Mineiro, que vem de uma boa vitória sobre o Santos por dois a um. O São José ganhou lá em Minas, do Cruzeiro também, fez três pontos, vitória por um a zero, jogo importantíssimo, e o momento do campeonato exige do São José uma sequência de bons resultados. Então, o apoio da torcida será importante, os ingressos devem ser retirados, a entrada é gratuita, mas o ingresso precisa ser retirado por intermédio da internet. Então, você que tem interesse aí, procure nas redes sociais, de lá a página do São José Futebol Feminino no Facebook, por exemplo, que lá tem todo o caminho a ser percorrido para que o ingresso chegue logo nas mãos. E até cada torcedor pode retirar dez ingressos. Então, sábado, jogo importante, Brasileirão de Futebol Feminino, é o principal campeonato do país, São José e Atlético Mineiro no Martins Pereira, para deixar o recado bem dado antes de falar de outras coisas, viu, João Gabriel? É verdade, é importante a presença do torcedor. Ao longo da semana a gente vai repercutir mais essa importantíssima partida que o São José enfrenta pelo Campeonato Brasileiro Feminino, precisando da vitória para dar uma respirada fora da zona de rebaixamento. A situação do São José não está fácil, não. dentro de campo e fora de campo também, né, com toda a situação do Guilherme Giltz e que a gente deseja totais recuperações para o técnico do São José, que é uma pessoa muito bacana, todo mundo gosta dele, quem trabalha no futebol conhece o Guilherme e sabe que ele é um cara muito gente boa, muito bacana, honesto, um ótimo treinador, tem boas passagens como treinador de futebol feminino e a gente deseja total recuperação para ele, sempre dando a maior força do mundo. 4h43. Para falar então, vamos falar dos acessos de comercial e Noroeste, porque muito no começo do Campeonato, né, Valtensir, a gente falava bastante que São José, comercial, Noroeste, Voto Poranguense, São Bernardo, eram as equipes ali cotadas para brigar pelo acesso, com uma ênfase maior para o São José e também para o Noroeste. E o Noroeste bateu muito na trave, né, Valtensir? 2018 montou o time para subir, não subiu, 2019 montou o time para subir, não sumiu, 2020 perdeu no jogo do acesso, ano passado, 2021, acabou sendo eliminado para o Nacional quando tinha a melhor campanha e finalmente conseguiu o acesso, né, o Bauru está em festa, né, Valtensir? É, e foi uma reação realmente espetacular do time do Noroeste no campeonato, time que vinha fazendo uma grande campanha, mas que agora na fase semifinal começou perdendo em São Bernardo por 2 a 0, né, um resultado que atrapalhou bem a vida do Noroeste no primeiro jogo, São Bernardo foi melhor, e lá em Bauru no sábado à noite, empurrado por 8.500 torcedores pagantes, o Noroeste no primeiro tempo não foi bem, sentiu a necessidade da vitória por 2 gols de diferença, São Bernardo teve até chances de fazer um gol, se fosse um pouquinho mais corajoso, um pouquinho mais ofensivo, poderia ter feito um gol, e aí deixado a situação do Noroeste quase que irreversível, mas no começo do segundo tempo, pressionando o Noroeste fez um gol logo de cara, com 4 minutos, e isso deu tranquilidade para o time continuar na persistência até conseguir o segundo gol aos 37 minutos. Um detalhe interessante foi que o zagueiro, o Guilherme, que é o capitão do time, que havia falhado no jogo em São Bernardo do Campo, acabou fazendo o segundo gol, o gol do título, se redimina um capitão, jogador emblemático, muita festa lá em Bauru também para o técnico Luiz Carlos Martins, ele que é de Bauru, torcedor declarado do Noroeste, ele quis ficar lá, foi o terceiro campeonato consecutivo, teve propostas para sair, mas preferiu ficar no Noroeste, disse que seria a sua última tentativa, e deu certo, foi o 19º acesso do Luiz Carlos Martins, nas divisões de promoção do Campeonato Paulista, e o Noroeste finalmente atingiu um objetivo, que vinha sendo procurado há 9 anos, desde que o time caiu da Série A2, chegou a disputar uma Bzinha no Noroeste, chegou a descer também a 4ª divisão, e depois, como você bem lembrou, nos últimos anos, vinha batendo na trave, fazia uma boa campanha na fase de classificação, mas chegava na hora do mata-mata, e isso se complicava. E foi bem, foi mal o São Bernardo, o São Bernardo, no segundo tempo, não quis jogar, quis ganhar tempo, quis fazer cera, até de uma forma assintosa, e depois, quando tomou o segundo gol, 37 minutos, deu ao Noroeste a chance de devolver a cera. Tivemos ali 6 minutos de acréscimos, mas a bola praticamente nem rolou, porque aí o Noroeste, é claro, com 2x0 com a torcida junto do time, aí não teve mais jeito, e o Noroeste subiu, e o São Bernardo continua na 3, será de novo adversário do São José, no ano que vem, muita festa lá em Bauru, e, digamos, né, assim, até pra exemplificar, né, merecida, afinal, sempre lá em Bauru, há um trabalho para que o time consiga subir, para que o time, nos últimos 3 anos, foram feitos investimentos pelo acesso, e o objetivo acabou finalmente alcançado. É verdade, lá em Bauru, sempre com uma repercussão muito grande, ali no futebol da cidade, né, 4h46, o Noroeste que conseguiu esse acesso, era uma das equipes cotadas, e é um exemplo de perseverança, né, quando as coisas não dão certo, vai lá, mantém o trabalho, e o Noroeste, por 3 anos seguidos, perdendo ali nas decisões, conseguiu agora, com esse acesso para cima da equipe do São Bernardo, e o São José, que economiza uma viagem longa, né, Valtencia, porque esse ano recebeu o Noroeste, ano que vem teria que viajar a Bauru, para enfrentar o Noroeste, pelo menos, é uma viagem mais tranquila, o São Bernardo fica, e o São Bernardo, além de ser aqui do lado, de São José dos Campos, vai vir para São José, ano que vem, na tabela da Série A3, né, então também, foi um acesso bom para o São José, mesma coisa aconteceu lá em Ribeirão Preto, porque o comercial, ano que vem, o São José teria que viajar para Ribeirão Preto, para enfrentar o comercial, a gente já sabe, que o voto poranguense, vai ter que vir para São José, porque esse ano, o São José, na primeira fase, jogou lá em Votoporango, então ano que vem, o voto poranguense tem que jogar aqui em São José dos Campos, voto poranguense, que não conseguiu construir o resultado lá em Votoporango, o comercial, jogou com o regulamento embaixo do braço, foi uma partida truncada, com palma travassas, com mais de oito mil torcedores, e eles fizeram a festa em cima do voto poranguense, assim como eles fizeram em dois mil e dezoito, em cima da gente, né, Valtencia? É, e o comercial, você veja, né, ele completou dezessete partidas sem derrotas, está dezessete jogos invictos, não é fácil, nós vimos na Série A3, é um campeonato complicado, tinha sempre aquela, São José ia voto poranguense, ah, mas jogou domingo de manhã, fica difícil, coisa e tal, o comercial ia perdendo lá por 1x0, fez um gol no último momento, empatou o jogo, teve forças para reagir, o comercial veio aqui em São José dos Campos, a gente se lembra muito bem, e o jogo praticamente ganha, um placar de 3x1, aí começou a querer garantir o resultado, São José reagiu, empatou 3x3, e aí nós vimos o São José encarando o comercial lá em Ribeirão Preto, mas vimos também que o time da casa era forte, tinha todas as chances mesmo de garantir uma das vagas do grupo, e até se classificou de forma antecipada, não precisou nem do último resultado, do último jogo contra o União Suzano, e ainda ganhou do União Suzano, já tinha melhor a campanha, decidiu em casa, fez uso da vantagem de jogar em casa na segunda partida, e um negócio interessante contra o Volto Paranguense, não correu riscos, o Volto Paranguense só teve duas chances, dois ataques mais perigosos, foi num chute cruzado, que se o outro atacante que estava na pequena área, tocasse na bola, haveria impedimento claramente destacado, e seria facilmente marcado, e num outro momento, de um escanteio cobrado da direita, deixaram o zagueiro livre, e o zagueiro cabeceou por cima do travessão, fora isso, o Volto Paranguense, nem naqueles últimos minutos, quando o time que está perdendo o acesso, vai com tudo para cima, o Volto Paranguense não conseguiu nem pegar a bola, no final do jogo, para pressionar, ou seja, o comercial jogou com extrema segurança, e fez a parte dele, dando sequência a um trabalho, que começou, quando o presidente Ademir Chiari, assumiu no final de 2017, subiu em 2018, aquele gol em cima da hora, contra o São José, lá nos 2x2, em Guibeirão Preto, em 2019, o time não foi bem, em 2020, pior ainda, mas agora, chegou em 2022, e conseguiu fazer o resultado de acesso, então, o comercial também vinha brigando para subir, deu continuidade ao trabalho, e está comemorando aí, o seu caminho aberto, para a série A2. Detalho importante, que é sempre bom considerar, a vantagem da melhor campanha, os dois confrontos das semifinais, foram desempatados, no critério de melhor campanha, o São Bernardo, ganhou 2x0, no primeiro jogo, o Noroeste, repetiu o placar, no segundo fazendo 2x0, e levou pela melhor campanha, o comercial, com dois empatos, 0x0 em Votuporanga, 1x1 em Votuporanga, e 0x0 em casa, também subiu pela melhor campanha, então, quando a gente diz aqui, que é importante, ter uma boa campanha, na fase de classificação, é uma realidade, não adianta dizer, que o importante, é chegar entre os 8, que depois é outro campeonato, tal, a gente sabe muito bem, já aprendeu que, é sempre bom, chegar no mata-mata, com a melhor campanha mesmo, viu João Gabriel? É verdade, principalmente, nesses que você pode empatar, quando você tem a melhor campanha, você pode empatar, os dois jogos, ou tem a vantagem, dos dois resultados iguais, por exemplo, perder em casa, perder fora de casa, por 2x1, e vencer em casa, por 2x1, ou por 1x0, ou por 3x2, ou por 10x9, que é um resultado, que a soma dos placares ali, a soma dos gols, se for igual, para a equipe que tem a melhor campanha, vale a pena. 4x51, ontem o Agostinho, plaça agora falando, mas... Para completar o seguinte, para falar sobre isso, para finalizar o assunto, os finais festivos, agora começam no sábado, do primeiro jogo em Bauru, depois no outro sábado, segundo jogo em Ribeirão Preto. O Noroeste e o comercial vão disputar a Copa Paulista, o comercial disse que já renovou com quase todos os jogadores, que vai manter uma base para a Série A3 do ano que vem, via Copa Paulista, e o Noroeste ainda não anunciou os planos para a Copa Paulista, mas provavelmente manterá o técnico Luiz Carlos Martins, dando sequência ao trabalho. E o Glauco Zagueiro, que foi titular do São José, subiu com o Linense no ano passado, foi campeão da Série A3 com o Linense, agora está indo para o Marília, ele acertou com o Marília, foi a disputa da Copa Paulista, é o Marília que também, como o São José, subiu um pouco depois, em 2020 e vem tentando o acesso à Série A2, e de novo não conseguiu, embora tenha feito também investimentos altos para o campeonato, João Gabriel. É 19, né? O Marília subiu 19, né? É, 2019, exatamente. Quer dizer, subiu, o São José subiu em 2020, o Marília subiu um ano antes, e assim como o São José também está na fila. Não é fácil, não, não é chegar e falar, vou chegar, vou montar um time, vou fazer tudo certo, pagar em dia, dar comida boa para os caras e vou ganhar, não é assim não, o papo é outro, né? É verdade, é difícil fazer o que a portuguesa Santista conseguiu fazer, né? De subir da Bzinha, já direto conseguir o acesso da Série A3 para a Série A2 logo em seguida. É difícil, não é fácil não. 4 e 53, está aí a prova do Noroeste, que batalhou muito para conseguir voltar. O Noroeste subiu da Bzinha em 2015, 2016 brigou contra o rebaixamento, ali junto com o São José, e contra o São José dos Campos Futebol Clube, 2017 já fez uma temporada mais ou menos, aí a partir de 2018 conseguiu montar times que brigariam, comercial, mesma coisa, né? Comercial ano passado foi mal, foi eliminado na primeira fase, jogou contra o São José, já eliminado da primeira fase, e esse ano conseguiu acesso com muita luta. 4 e 53, aqui no Parada dos Esportes, mandando aquele abraço para o Luiz Lacerda, torcedor apaixonado do São José, mandando aquele ótimo programa, falando que em 2023 só vai dar Águia do Vale, vamos subir para a Série A2. Ele acredita, Luiz Lacerda, o Kleber de Siqueira também ligadasso com a gente, o filho dele, o Kleber de Siqueira Júnior, direto do Butantan lá em São Paulo, também sempre ligados, o Kleber de Siqueira e o Kleber Júnior, sempre ligadaços, a família Siqueira, tradicional na torcida do São José, sempre acompanhando a Águia do Vale, também a família do Diego Siqueira, um amigo de estádio de Martins Pereira. 4 e 54, volta em si, ontem a gente teve a entrevista aqui no Parada dos Esportes, do Agostinho Plaça, o presidente do Conselho Deliberativo do São José, a gente conseguiu repercutir toda essa situação que o São José vem avançando, me chamou a atenção que quem não é sócio, ainda dá tempo de se tornar sócio para poder votar contra ou a favor da mudança do Estatuto de Sociedade Anônima de Futebol, e é uma entrevista que repercutiu bastante, o Agostinho veio aqui, falou, conversou, esclareceu para a gente o que rolou na reunião do Conselho, e agora o São José vai partindo para a reta decisiva, para aprovar ou não a Sociedade Anônima de Futebol, até uma matéria que saiu no seu site, o Jogando Juntos, falando que a diretoria executiva recebeu uma sondagem de um grupo interessado, que também já foi falado pelo Robertinho, pelo próprio Celso Monteiro, esse grupo interessado, esse assunto foi levado ao Conselho Deliberativo, que aprovou as mudanças estatutárias necessárias. Agora os sócios, junto com os conselheiros, serão chamados para uma manifestação por votos. É isso então, né, Valtenci? É, eu falei com o Agostinho Plaza, o presidente do Conselho Deliberativo do São José, momentos antes, aí do início do nosso Parada dos Esportes, ele disse que até sexta-feira o edital será publicado. É porque agora o São José precisa caprichar nesse documento, para deixar bem claro que está convidando sócios e conselheiros, que também, é claro, são sócios, antes de serem conselheiros já eram sócios, é convidando todos os seus associados, é para uma assembleia geral, para a alteração no estatuto, e a alteração precisa ser colocada de forma bem clara, para que todos possam dizer sim ou não, quem participar ali da votação, né. A tendência é, claro, de aprovação. Sem dúvida nenhuma, o Conselho já aprovou, tudo indica que sim, até porque também essa aprovação não significa que já fechou contrato com alguma empresa. Não, é uma aprovação de uma mudança no estatuto para deixar o São José em condições de, a qualquer momento, se receber uma proposta interessante, poder passar para o sistema SAF, sem precisar fazer todo esse procedimento novamente. Nova reunião do Conselho, depois uma reunião de assembleia extraordinária, tal. Então, não, já deixa lá no estatuto, se vai usar ou não a mudança, é uma outra história, porque depois esse grupo interessado, se realmente confirmar o interesse, terá que se apresentar, terá que mostrar as credenciais, terá a sua proposta analisada pela diretoria executiva, pelo Conselho Deliberativo, e se houver uma aprovação, depois, é claro, de conversações, negociações que deverão acontecer, sempre ocorrem assim, mas por que isso, por que aquilo, mas vai entrar com isso, vai deixar aquilo, e se amanhã for embora, como é que fica? A questão mesmo de não mudar nada, em termos de cores do clube, escudos, ou então se houver uma mudança, apenas uma modernização do escudo, tal, na letra, algo que não descaracterize o escudo do clube, coisa e tal, então tudo isso aí passa a ser uma conversa para um outro momento. E é por isso mesmo que nem a diretoria e nem o grupo até agora se apresentaram, a diretoria não divulga quem teve interesse, e nem o grupo interessado também confirma o interesse, espera a mudança primeiro no estatuto, para depois sim entrar com essa outra parte das conversações. E até mesmo o grupo está ganhando um tempo para trazer mais pessoas, porque deve vir um responsável pelo grupo, aquele que vai ser o condutor do projeto, que vai negociar diretamente com o São José, mas essa pessoa provavelmente vai querer trazer outras junto com ela, para ter uma força maior, até de convencimento. E é lógico que a partir do momento que houver uma abertura do clube para interessados na SAF do São José, pode surgir sempre os geleias do mundo, os geleias da vida, com seus patrocinadores Coreia, aquelas coisas que a gente sabe que sempre chegam no São José nessas horas, né João Gabriel? Sim, o André está ligado com a gente, o Paulo Chagas também, sempre ligados aqui no Parada dos Esportes, na CBN Vale pelo YouTube, e a gente então vive essa expectativa de transição para a sociedade anônima de futebol no São José, vamos ver o que vai rolar, o que vai ser decidido, a expectativa é nossa, sempre para que as coisas melhorem para o São José, porque chega de ser esse time de verão, de janeiro até abril, nem maio, de janeiro até abril, e aí depois a gente fica o resto do ano esperando dali outubro para voltarem as notícias, aí chega novembro, começa a anunciar algum jogador, dezembro anuncia gerente, treinador e coisa do tipo, e a gente vem caminhando nesse ritmo desde que voltou para a Bezinha, a gente quer ver um projeto definitivo para o São José, para que o São José possa entrar ali, porque a gente tem que parar para pensar que hoje as equipes que mais tem sucesso no interior, elas vivem de futebol empresa, é o Botafogo de Ribeirão, é o Ituano, é o Mirasol, as equipes que estão figurando ali na Série A1, com destaques também na Série A2, então claro, uma sociedade anônima de futebol para o São José, essa proposta é interessante e tem que ser observada, é mais ou menos isso, né Valtencir, a gente volta amanhã? É o caminho, né, e tem tempo para isso, o campeonato da Série A3, só no ano que vem, então, o São José tem todo o tempo do mundo, e agora é justamente o momento para essas discussões, bom, fico de plantão, aqui no jogandojuntos.com.br, um abraço a todos e até amanhã. Até amanhã, Valtencir, tamo junto, a gente volta 4 horas da tarde aqui no Parada dos Esportes, na CBN Vale, com muita informação e opinião, amanhã batendo aquele papo com o Fael Júnior, ex-técnico do São José e também comandou o Veloclube nessa temporada. Até amanhã, valeu, tamo junto, é nóis. CBN, Parada dos Esportes. No ar, experiências em casa com